Eu vim aqui, senhor presidente, para registrar a minha indignação e a do povo brasileiro, particularmente os trabalhadores, os sindicalistas, o mundo do trabalho em nosso país, com a ameaça que pesa sobre o órgão estatal responsável pela regulamentação, pela fiscalização do cumprimento da legislação trabalhista, no interesse da força de trabalho e estabelecer a relação justa, equânime, digna entre o trabalho e o capital, entre o empregado e o empregador. Lamentavelmente, o governo recém-eleito ameaça, entre outras maldades, extinguir o Ministério do Trabalho, que completou no dia 26 de novembro 88 anos de criação e um ministério que, ao longo de décadas de sua existência, ocorreram mudanças, mas sempre no sentido de melhorá-la, de fortalecer esse órgão, de assegurar que aquilo que a Constituição estabelece em relação ao trabalho, o reconhecimento da sua dignidade, a dignidade do trabalhador e do trabalho, o fortalecimento do trabalho como um dos setores que gera riqueza em qualquer sociedade. Lamentavelmente, no futuro governo, não só não haverá mais esse mecanismo de fiscalização, definido inclusive pela OIT, na sua Convenção 81, que estabelece que todo Estado Nacional deve criar um ente para prover e para promover a fiscalização no cumprimento dos direitos dos trabalhadores e, portanto, do mundo do trabalho. E agora, não só vão extinguir, mas vão esfacelar a estrutura daquele órgão, deixando, passando, sobretudo o FGTS e o FAT para o Ministério da Economia. O dinheiro do FAT e do FGTS são dos trabalhadores, são recursos dos trabalhadores e não pode ir para uma área econômica que não tem outro propósito se não flexibilizar o trabalho e desvalorizar essa relação, estabelecendo a desvantagem do trabalho em relação ao capital. E mais, transfere para o Ministério da Justiça a autorização para a criação de novos sindicatos, o que representa, sem dúvida nenhuma, um esvaziamento, uma negação daquilo que já começou a ser feito pelo governo ilegítimo do Michel Temer, quando fez a reforma trabalhista, retirando os direitos, retirando as conquistas e submetendo o trabalhador a uma relação de subordinação em relação ao empregador, ao capital, àquele que tem o poder e que, inclusive, as negociações se darão, não mais através dos sindicatos e de acordo com a legislação trabalhista, mas simplesmente numa relação trabalhador e empregador, o que evidentemente já mostra de quem está fragilizado é o trabalhador.